Rômulo Arquimedes, o Goringa dos Paridões Rômulo Arquimedes, o Goringa dos Paridões Olha que eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapegue, se eu te vexe, eu vou te levar pra aqui Eu tenho que me decidir, na hora eu vou se me despegue Eu tenho muita grana, me esplendendo, eu vou me distrair Vá, ninguém te machuca, vou soltar na sala Te deixar maluca, me deixar sem nada, te deixar sem fala Eu tenho certeza que sempre fica sem graça Quando o dia se passa, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Aquilo é um cavalo, vou precisar de uma sala Eu só vou deixar minha atenção por toda a canela Tô te esperando, já vou ler mais o meu Sim, minha distração Olha que eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapegue, se eu te vexe, eu vou te levar pra aqui Eu tenho que me decidir, na hora eu vou se me despegue Eu tenho muita grana, me esplendendo, eu vou te distrair Olha que eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapegue, se eu te vexe, eu vou te levar pra aqui Eu tenho que me decidir, na hora eu vou se me despegue Eu tenho muita grana, me esplendendo, eu vou te distrair Pai, pai, pai